Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus. Hoje venho trazer notícia boa. Não vou falar sobre guerra, não vou falar sobre os problemas que o Brasil tem aos montes, não vou falar sobre os problemas que o mundo tem aos montes também. Vou falar de uma situação muito prazerosa, é uma situação que, sabe, causa até espanto e me deixa muito feliz. Depois de um dia muito corrido, cansativo, estressante, vejo uma notícia dessa e fiquei muito feliz. O Brasil está de volta aos trilhos. Pelo terceiro mês seguido, o Brasil está criando vagas de emprego, vagas formais de emprego, sem contar aquelas pessoas que são empreendedoras, que trabalham por conta própria. Mas são vagas com carteira assinada, tá? O Brasil criou 313.564 vagas de emprego. Um saldo positivo pelo terceiro mês consecutivo. Tivemos 139 mil vagas em julho, 244 mil vagas em agosto e agora, segundo os dados do Caged, que são dados oficiais, tivemos 314 mil vagas criadas em setembro, tá certo? Então, é uma excelente notícia. É os críticos que dizem, olha, o Brasil está acabando, o povo está todo desempregado. Isso mostra que o auxílio concedido pelo governo, o suporte que o governo deu às empresas, deu resultado. Manteve-se empregos e não tivemos aí uma queda muito acentuada. Temos, sim, milhões de desempregados, mas isso é um saldo que já vem de muitos anos, não é de agora. Não é uma coisa que começou no governo Bolsonaro. Pelo contrário, eu realmente fiquei surpreendido com esse saldo, 314 mil vagas de emprego. E nós sabemos o quão custoso é para um empresário contratar uma pessoa para trabalhar. Ele paga de encargos aí, dependendo do regime tributário dele, cerca de 68% do custo aí com salário do funcionário em encargos trabalhistas. Então, é algo muito pesado. Para você contratar um funcionário, na realidade está contratando dois. Você tem a mão de obra de um, mas paga dois. Então, é custoso para o empresário brasileiro contratar mão de obra. Principalmente mão de obra formal, carteira assinada. E ainda assim tivemos um saldo, nesse período de pandemia, de 314 mil vagas criadas em setembro. Não fosse a turma do fique em casa, a turma do olhe, não saia de casa. Olhe, fique em casa. Vamos fazer um lockdown, vamos fazer o distanciamento social, porque eu sou um gestor. Eu não estou me importando com o emprego das pessoas. Vamos salvar vidas. Não fosse essa balela inventada por João Dória, não fosse essa balela criada por Henrique Mandetta, o Brasil estaria muito melhor e com saldo positivo de emprego. Hoje, no acumulado do ano aí, entre contratações e demissões, temos ainda um déficit de 558 mil vagas. Mas, eu não duvido que o Brasil ainda vá fechar o ano no positivo. Eu creio que em outubro, novembro e dezembro, vão se criar vagas o suficiente para acabar com esse déficit e ainda sobrar um saldo positivo de empregos criados. Eu vou pôr aqui, por exemplo, notícia do UOL na tela. Site esquerdista. Eles dizem o quê? Olha, criou emprego, mas sempre tem o mas. Empregos e carreiras. Está aqui, no UOL. Brasil cria empregos com carteira pelo terceiro mês. Mas saldo do ano é negativo. Óbvio que é negativo. Jornais como esse, Jornal Eco, dizem o quê? Olhe, fique em casa. A economia nós vemos depois. Aí, quando depois chegou, que pesou, está tendo inflação. Eles dizem o quê? É culpa do Bolsonaro. Olha, o arroz está caro por culpa do Bolsonaro. Olha, o governo federal é que está fazendo isso. Olha, o Bolsonaro... Sempre o Bolsonaro, sempre o governo federal. Mas quem fechou os estados não foi o governo federal. Foram os governadores, quem fechou as cidades foram os prefeitos. Quem acabou com os empregos foram eles. Não foram Bolsonaro, não foi Bolsonaro. Tá? Fique bem claro isso. O Brasil abriu 313.564 vagas de emprego com carteira assinada em setembro, segundo dados do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Divulgados hoje pelo Ministério da Economia. É o terceiro mês seguido de saldo positivo. Em agosto, foram criados 244 mil postos de trabalho. Agora, em 2020, porém, sempre tem o porém. E é uma coisa óbvia que isso ia estar nesse porém, porque é algo que, com o que se foi feito aí, era impossível se manter todos os empregos. O balanço ainda é negativo. Nos nove primeiros meses do ano, foram perdidos 558 mil 597 vagas de emprego em meio à crise causada pela pandemia de coronavírus. A crise não foi causada pela pandemia. A crise foi causada por governadores estúpidos, pelo ministro da saúde estúpido, que queria que o povo ficasse em casa. Que fechou empresas, comércios. Foi por causa dessa estupidez que se perdeu essas vagas de emprego. São 558 mil 597 pais de família que perderam seus empregos. Por culpa desse pessoal aí do Fique em Casa. Os números de setembro são resultado de 1 milhão 379 mil 509 contratações e 1 milhão e 65 mil 945 demissões. Com isso, o total de empregos com carteira no Brasil chegou a 38 milhões, que é o que eles chamam de estoque de emprego, 38 milhões 251 mil 026. O que representa um aumento de 0,83% em relação a agosto. Na comparação com janeiro, 38 milhões 923 mil 831, porém, o total de empregos caiu. Não precisa ser um gênio para saber disso. Os dados do Caged consideram apenas vagas com carteira assinada. Há uma outra pesquisa feita pelo IBGE que é mais ampla, levando em conta os empregos informais. Segundo o dado mais recente dessa pesquisa, o desemprego bateu recorde no Brasil em setembro, com 13,5 milhões de desocupados. Uma taxa de desemprego de 14%. Olha os números. O que se tinha no começo do ano e o que se tinha agora? Óbvio que ia ter uma queda. Ou você via os dois, vírus e economia, ou você botava todo mundo em casa e fazia isso aqui com a economia. Era simples assim. Eles optaram pelo quê? Vamos ver depois a economia. A economia a gente vê depois. Está aí o resultado. Segundo o IBGE, 13,5 milhões de desempregados. Bastante gente. Mas nada mortal como a esquerda pregava. Segundo o pesquisador Daniel Duque, da FGV, o aumento de vagas com carteira assinada nos últimos anos pode não ser tão bom quanto parece. Preciso falar mais nada, né? Não preciso falar mais nada. É a esquerda torcendo contra o Brasil. Olha, emprego com carteira assinada, não, 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 não. Não é bom. Não é bom. O bom é emprego informal. O bom é emprego subemprego. Isso que é bom. Empregos com carteira assinada, não. Isso não é tão bom quanto parece. É uma brincadeira de mau gosto, né? Está aqui, ó. O gráfico do Caged para vocês verem. Admissões, 1.379.509. Desligamentos, 1.065.945. Saldo de 313.564. E um estoque de empregos de 38.251.026. Tá? Aí você vai ver aqui a evolução. Esse é interessantíssimo vocês verem. Ó, em janeiro, tivemos 114.208 vagas criadas. 224.427 vagas em fevereiro. No final de fevereiro, todo mundo sabe o que aconteceu. Começou a pandemia. Começou a contaminação. O que eles fizeram? Olha, passou o carnaval? Então, por favor, vamos fazer o lockdown. Aí tivemos aí o que? 268.062 negativo. Tá? Uma queda de 268.000 vagas. Em abril, pasmem, 939.663 vagas fechadas. Um saldo negativo de 939.663 vagas fechadas. aqui em maio, 362.262. Em junho, o povo já estava mais esperto. Olha, não dá pra ficar em casa, não. A gente tem que sair, fazer alguma coisa, precisa trabalhar, precisa pôr comida em casa. 600 reais de auxílio do governo, não dá. Já tivemos uma queda bem menor. 24.541. Em julho, vai arredondar aí, 140.000. Agosto, 244.000. E em setembro, 314.000. Isso mostra a evolução da economia. Está melhorando. Eu não duvido nada a gente fechar o ano no positivo. E eu creio que isso vai acontecer. Vamos fechar o ano no positivo. E a esquerda vai falar o quê? Olha, fechou o ano no positivo, mas ainda tem tantos milhões de desempregados. Mas, é culpa do Bolsonaro. A economia era pra ter crescido, mas é culpa do Bolsonaro. A culpa é de governadores e prefeitos. Foram eles que fecharam os estados e municípios. O governo federal fez o que tinha que fazer. tudo o que foi solicitado ao governo federal foi feito. Tudo. Ajuda estados e municípios, auxílio emergencial. O governo federal que fez. Não foram estados e municípios. Aqui no estado de São Paulo, Dória, nem o ICMS, nem o ICMS do Alkingel, ele retirou. ele não diminuiu a alíquota de imposto em nenhum momento de nenhum produto. Ele manteve. Facilitar a vida do empresário? Não teve. Muitos empresários entraram na justiça pra conseguir algum benefício. Já o governo federal ofereceu parcelamentos, ofereceu ajuda. Tivemos aí, pode diminuir o contrato, pode suspender o contrato e o governo vai arcar com a maior parte do salário. Tudo isso, o governo federal que fez, não foi o governo estadual. A culpa desse saldo negativo até agora é do governo estadual. de cada estado. É culpa deles. Foram eles que fecharam os estados. Minas é uma grande exceção, porque ele deixou a cargo dos prefeitos. O prefeito ele conhece melhor a cidade, ele sabe como está. Não dá pra um governador conhecer todas as cidades. Então ele deixou a cargo do governo local. Olha, vai fechar? Não vai? Vai manter aberto? Não vai? E Minas têm um resultado muito melhor que todos os outros estados. Infelizmente, o brasileiro precisa aprender a votar. Que se lembrem disso em 2022. Tá certo? Vamos eleger um congresso decente e governadores decentes. E vamos reeleger o presidente da república no primeiro turno. Tá certo? Um grande abraço e que Deus abençoe a todos.